Bem-vindos, Albo Dog Nerd! Vamos conferir agora os principais lançamentos de séries de junho, então fica ligado aí! No dia 5 de junho vai estrear Black Mirror, quinta temporada no Netflix. Eu curto muito essa série, eu acho que tem uma pegada bem forte aí de natureza humana e tecnologia. E o Charlie Brooker, que é o criador da série, ele falou que agora essa nova temporada vai ter uma pegada um pouco mais light, um pouco mais otimista. Então, assim, não digo que me preocupou, mas uma das grandes marcas dessa série é ela ser pesadona mesmo, né? Tomara que essa temporada corresponda ao nível da série, né? E no elenco a gente vai ter o Anthony Mack e a Miley Cyrus também. E no mesmo dia vai estrear The Handmaid's Tale, terceira temporada no Hulu. E aqui a gente vai acompanhar a resistência da June no regime da República de Gilead, né? Então, assim, eu gosto muito dessa série, então tô bem animada que vai estrear a terceira temporada. No dia 9 de junho vai estrear Big Little Lies, segunda temporada no HBO. E agora a gente vai acompanhar o que que vai acontecer depois do crime que aconteceu na primeira temporada. Eu amo essa série, então realmente eu tô bem animada pra ver a continuação. No dia 14 de junho vai estrear Jessica Jones, terceira temporada no Netflix. Essa é a terceira e última temporada da série, então pros fãs vai ser uma grande despedida. No mesmo dia vai estrear Too Old to Die Young, a primeira temporada no Amazon Prime Video. E aqui a gente vai acompanhar a história do policial Martin. Então ele presencia muita violência e acho que ele vai passar dos limites aí pra proteger os inocentes de Los Angeles. Eu fiquei bem animada com a sinopse. No dia 17 de junho vai estrear Grand Hotel, primeira temporada no canal ABC. Essa é uma série que vai contar a história da família, né? Que gerenciou até o Miami Beach. Então pelo trailer parecia realmente ser uma história com bastante treta e mistérios, intrigas. Eu fiquei interessada. No dia 21 de junho vai estrear Dark, segunda temporada no Netflix. E aqui a gente vai continuar acompanhando os mistérios e as histórias dos moradores da cidade de Winden. Então assim, eu já tava com saudades dessa série. Eu curto muito, então assim, tô bem animada pra ver a continuação. No dia 24 de junho vai estrear Legion, terceira temporada no FX. E essa é a terceira e última temporada da série. Então foi anunciado que alguns personagens bem legais vão entrar aqui e fazer parte dessa temporada. Então também vai ser uma despedida pros fãs. E aí galera, qual é a série que vocês estão esperando mais? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Dá um like nesse vídeo pra dar uma força. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!